Boa tarde, declaro aberta audiência pública para designação do árbitro que trabalhará na partida entre Operário e Londrina, dia 6 do 7, às 15h20min, critério de seleção para designação, levando em consideração as fases da competição, importância e grau de complexidade de cada partida, com base na qualificação, condicionamento físico, fase por que passa o árbitro, além do equilíbrio no número das designações com o objetivo da manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional necessita. Arbitro designado, Rodolfo Toschi Marques, para a partida 6 do 7, como já frisei, às 15h20min, do Germano Krieger, em Ponta Grossa. Assim designado, agradeço a presença de todos e até a próxima designação. Muito obrigado.